Tati, calma, vamos pensar mais um pouco, porque daí a gente sai gravando e depois eu me fodo pra... Tá gravando já. Mas aí a gente sai conversando sem parar e eu me fodo pra editar, depois que a gente fala, durante 40 minutos. E eu tenho que ficar editando. Não, a gente falou rapidão. Queria fumar, mas você ficar fumando no livro, atrás, vai aparecer uma imitação tosca do Olavo de Carvalho. Pois é, né? E tudo que uma pessoa não deve ser é nem o Olavo de Carvalho, nem uma imitação tosca dele. Mas antes de você começar a falar de cu e de bunda... É que pior é que eu gosto de piada de cu. O pior é isso, né? Do risada de piada com pum. É sabido, todo mundo sabe. Lendo pintinho, que eu adoro. Qual? Aquele pintinho que nasceu sem cu, foi peidar e explodiu. Tati, um vídeo que começa assim, não pode dar certo. Eu fico pensando na gente gravando vídeo ou editando vídeo, eu só fico pensando no Lula falando, nunca na história desse país um vídeo foi tão cretino. Eu vou começar com alguns avisos que eu queria dar. O primeiro é que, como eu já disse no vídeo passado, a gente está subindo... Não, Tati, não! Não, por favor, piada com dá, não! Meu Deus do céu! Não deu pra entender, o aluno fala. Não entendi sem dá. Não entendi, sim. Eu posso... Cortar todo esse pedaço, pode. Eu não vou cortar agora, eu vou te expor. Avisos! Como eu já falei no programa passado, eu estou falando programa e não vídeo, porque todos esses vídeos e os vídeos do canal, que são mais antigos, as entrevistas, a gente está subindo também como podcast, que você pode ouvir tanto no Castbox quanto no Spotify, em breve em outras plataformas perto da sua casa, quando eu souber alugar. Além disso, nós estamos produzindo alguns podcasts também, algumas entrevistas que a gente está fazendo só em formato exclusivo em podcast, que a gente vai subir, e essa semana vai sair um, que eu já gravei entrevista, estou em fase de edição e vou mandar para o entrevistado aprovar, mergulhando na treta de vamos desmascarar o Olavo. Mas estou aí fazendo vários podcasts, podem sugerir, principalmente porque o podcast é um formato mais fácil da gente fazer, porque a gente consegue fazer por videoconferência, gravar, editar, e as conversas podem ser mais longas, um pouco mais aprofundadas, por isso que a gente está investindo aí, para conseguir produzir conteúdo, para a gente conseguir sobreviver nesses quatro anos. Tira o som do seu celular, Tatiana. No tocante, essa é a questão aí do celular, você tem que mudar isso aí, tá ok? A gente ia fazer um vídeo, que eu estava super empolgada, porque a gente ia começar falando de Dom Casmurro. Meu livro favorito. O meu é Brascubas, do Machado. Mas o Dom Casmurro, que vocês não sabem, é um livro todo em primeira pessoa, que o Dom Casmurro, que é o Bentinho, conta o relacionamento dele com a Capitu em primeira pessoa, e toda a informação que a gente tem o tempo todo ali sobre a Capitu é filtrada pelos olhos do Bentinho. Para quem não sabe, ele está desconfiado que a Capitu traiu ele com o melhor amigo dele que fez seminário com ele, que é o Escobar, e que o filho deles, inclusive, parece mais com o Escobar do que ele, e todo o romance é por aí. Aliás, eu queria já dizer uma coisa aqui, uma discussão empobrecedora do Dom Casmurro, é ficar pensando se a Capitu traiu ou não. Não é esse o tema do livro, né? Uma das coisas que percorre o livro é esse desvio de percepção mesmo, que é principalmente deflagrado no livro por uma passagem, que é quando o Bentinho resolve se matar, pega veneno, né, porque está com veneno no bolso, mas antes de se matar, ele resolveu o teatro. Aí ele vê o que está em cartaz, ele resolve ver Othello, que ele sabe do que se trata, mas nunca assistiu. Para quem não sabe do que se trata de Othello, Othello é uma peça do Shakespeare. Na verdade, a peça devia chamar Iago, porque o Iago que é um inimigo do Othello, é um soldado de patente menor que queria ter um cargo, e ele resolve atingir a pessoa que... O chefe, o capitão, né? General, capitão, não sei sobre patente, não sei o que é maior do que... E para atingir o Othello, ele vai fazer uma trama, deixando entender que a Desdêmona, que é a mulher do Othello, tem um caso com o Cássio, que é quem ele quer o cargo, né? E ele faz um monte de coisa e tal, e no fim o Othello acaba matando, sufocando a Desdêmona, estou dando spoiler de um texto de 500 anos atrás, por favor, não me deixe. Que ele acaba sufocando a Desdêmona com um travesseiro, né? Deveria chamar Iago, porque o grande agente de tudo, o grande personagem maravilhoso da peça é o Iago. O Othello é um bobão manipulado e ciumento. O Othello não é ciumento. Ele tem provas muito concretas para ele de que a Desdêmona traiu. Ele é um ciúme plantado. Mas ele fora nesse ciúme plantado. Mas não é sobre Othello, porque agora eu tenho que voltar para o Dom Casmurro. O Bentinho, que é o Dom Casmurro, vai assistir essa peça. E aí que é a primeira vez que a gente tem acesso a uma percepção dele que a gente sabe do que se trata. Porque a Capitua a gente não conhece, não é? Mas Othello a gente sabe do que se trata. E eis que esse é um ponto fulcral do livro. Fulcral, alusão. Porque qualquer pessoa na situação do Bentinho que fosse assistir Othello, teria uma certa lição da peça. Que é, puxa, uma desconfiança, pode estar errada. Eu posso estar equivocado quanto às minhas certezas. Porque é exatamente o que acontece com a peça. Porque o final é super trágico. E o que acontece com o Bentinho que havia já traçado um paralelo entre sua história e a história de Othello. Porque quando ele vê a peça no jornal, ele fala nunca tinha assistido, mas estimei a coincidência. Ou seja, ele sabe que a história dele é paralela do Othello. E aí ele vai assistir essa peça. E em vez dele ter a percepção que qualquer pessoa razoável teria, que é, putz, não devo desconfiar de minha mulher, ele sai da peça, ele que tinha ido convicto a se matar, depois da peça, ele sai com a decisão de que ele deveria matar a Capitua. Por que ele fica com essa percepção? Porque ele fala, No momento que o Othello está matando a Desdemona, o público vai a delírio, aplaude e tal. E a questão dele é, se o público fez isso, aplaudiu o Othello sabendo que a Desdemona era inocente, imagine o que não faria comigo se eu matar a Capitua, que é culpada. A distorção do olhar dele é que as pessoas não estão aplaudindo o ato do Othello matar a Desdemona, e sim aplaudindo a encenação, realmente é o ápice da peça, ele xinga, é uma cena densa, né? E ele interpreta aquilo, não como as pessoas aplaudindo os atores, o texto e tal, mas como se as pessoas estivessem aplaudindo o ato do Othello matar a Desdemona. Isso coloca uma grande questão no livro, que é, cara, se o Bentinho interpretou errado isso aí, será que ele não está, toda a interpretação que ele faz da Capitua não é distorcida também? Distorcida. Porque é muito legal isso, porque como eu tenho o parâmetro do Othello, eu sei como é a peça, eu já li a peça, e eu sei que ela não pode ser interpretada do jeito que ele interpretou, então eu consigo transpor essa desconfiança que eu tenho para o resto da narrativa. É o que muda, na verdade. A chave de leitura do Dom Casmurro é justamente isso, que até então o Dom Casmurro tinha sido lido como uma história de adultério, e a partir de uma leitura, uma crítica americana, pegou essa chave e falou, não, isso não é um texto sobre adultério, isso é um texto sobre ciúme. E sobre a distorção que o ciúme provoca. No caso do Bentinho, se eu percebo que ele tem uma visão distorcida de uma certa coisa, eu consigo transpor isso para o resto do livro. E idem para a vida real. O Olavo de Carvalho fala de coisas que têm o estigma de serem muito difíceis. Então, por exemplo, um dos pepinos que está rolando aí é que ele distorce muito o Kant. Kant é uma coisa bastante difícil. Difícil de ler. Difícil de ler, difícil de entender. Tem algumas formulações que são bem complexas. Ele usa termos que você tem que ler na obra dele. Como todo grande fundador, né? Sim. Como é difícil ler Hegel, assim, como é difícil... Ler Marx. Ler Marx. Tem coisas mais fáceis na filosofia, mas Kant é bastante difícil. É claro que se vem uma pessoa e facilita o Kant do jeito que o Olavo facilita, vira uma coisa acessível. Você fala, bom, qual que é a estratégia que a gente tem que fazer para desmontar isso? É achar o hotelo de cada um. Como que a gente acha coisas? Bom, peraí. Disso aqui eu entendo. Isso aqui ele está falando uma besteira. E aí, o que acontece? A gente está passando por uma avalanche de merda. É merda para tudo quanto é lado. Uma das estratégias que a gente tem é combater todas as frentes. Ninguém humanamente dá conta de combater todas as frentes. Qual que é o meu conselho e é isso que a gente está fazendo? Combata a frente que você mais entende ou que você mais se interessa. Então, por que a gente faz tanto vídeo sobre educação aqui? Porque a Tati é professora. Porque eu faço licenciatura em filosofia. Também sou professora. Profissora na área de teatro. Também estou dando aula em ensino médio agora. A gente estuda isso. É uma frente que interessa isso. É uma frente que está correlacionada com a nossa vida. Onde a gente se sente capaz de falar coisas que façam sentido. A gente faz vídeos sobre muitas coisas. Mas tem coisas onde a gente não alcança. E não vai dar tempo, na rapidez que as coisas que acontecem, da gente estudar todas as coisas em profundidade. Mas, ora, temos gente que gosta de tudo. Tem gente que gosta até de aritmética. Então, esse vídeo é para dizer cientistas, posicionem-se em relação ao terraplanismo. Filósofos, posicionem-se em relação ao que o Olavo de Carvalho está falando sobre Kant. Sociólogos, por favor, desvendem as idiotices que estão falando sobre globalismo. Em outras instâncias que não o mundo acadêmico. Em outras instâncias. No chão, 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 chão. Linguagem popular. Não organizem um simpósio sobre a circunferência da Terra. Faz um vídeo. Dá uma entrevista no podcast. Escreve um artigo para um jornal. Escreve textão no Facebook. Faça alguma coisa. Posicionem-se. Porque quem está na internet dando a cara a tapa não consegue fazer tudo. A dificuldade que eu tenho para conseguir gente que dê entrevista, mesmo quando falam faz anônimo. Por favor, posicionem-se. Enfim, já virou sobre outra coisa esse vídeo. Mas eu quis falar isso também. Eu acho que é bom quando a gente dá uma desviada do que a gente tinha planejado, porque eu creio que a única forma da gente combater o obscurantismo que está se impondo, esse ataque que o conhecimento científico, o conhecimento pedagógico estão sofrendo e tal, a única forma é que as pessoas que estão diretamente envolvidas nisso compreendam que não dá para ficar na torre do castelo mais. Não dá. A gente tomou as coisas como uma piada, porque elas são risíveis. Sabe, um Olavo de Carvalho é risível. O que ele fala é tão patético que dá preguiça quase. Dá um bode. Não, você fala, onde eu vou ter que começar? Daí você pensa assim, eu vou ter que começar na Grécia Antiga e remeter a todo o processo histórico desde a... Estou falando de Ocidente aqui, dessa cultura ocidental. A gravidade, a existência da gravidade não é uma opinião. É, fala, gente... Uma teoria científica... Terra plana não é opinião. A gente tem... Entendeu? Não é uma questão de opinião. A gente tem lá o Erastótenes. Não sei quantos anos antes de Cristo, sabe? Ele nasceu em 276 antes de Cristo. É, eu acho que o ponto é esse. É a gente... A gente retrocedeu. Agora, o que eu tenho feito é simplesmente evitar o abismo. Entender que a gente tem que dar uns passos para trás, que a gente deu passos para trás, e vamos começar de novo uma educação para a ciência. Uma educação para o conhecimento. Não, e tem que começar do básico, assim, do tipo de ciência não é opinião. Mas, assim, é muito difícil você pensar... Uma professora, a Elica Takemoto fez um post essa semana. Ela é professora de física, se não me engano. Estava falando de Galileu. E alguém virou e falou Não concordo. Essa é a sua opinião. Eu tenho a minha. um aluno terraplanista. Quer dizer, não. Nós estamos falando de uma ciência dura, que tem matemática envolvida, que tem... Não que a ciência esteja desvinculada dos... Processos sociopolíticos. Dos processos sociopolíticos. A gente sabe muito bem. Mas é por outro caminho. Mas eu acho assim, eu vou defender um pouco as ciências humanas agora. Primeiro que essa divisão entre essas ciências duras, ciências humanas, é uma coisa bastante... É recente. Ela é moderna, essa divisão. É moderna. Todo conhecimento humano tem uma história, uma trajetória. Você não pode entrar no bom de querer sentar na janelinha e dizer que a sua opinião, sem ter contato com a história do conhecimento humano, e isso envolve... Há ciências políticas, há ciências sociais, há filosofia. Isso é conhecimento humano. Sim. Faz parte da história da humanidade. A gente só aqui... Só está onde está. Não é graças ao capitalismo. É graças ao processo de conhecimento humano. O acúmulo do conhecimento humano. E aí eu tomo como conhecimento desde o conhecimento acadêmico como conhecimento popular, oral. É processo de conhecimento histórico. E é isso que a gente tem que combater. A gente chegou num momento que a gente tem que virar e falar assim, amigo, não é opinião. Pra você formular uma opinião, sua, você tem que fundamentá-la em muito estudo. Em muita coisa. Assim, você não sai dando opinião à torto e direito. A não ser que você seja muito idiota. Você tem que ter uma fundamentação. É aí que o Olavo de Carvalho pega os incautos. Porque ele, de uma certa forma, ele tem um background de leituras. Sim, mas distorcido como o Bentinho. Distorcido como o Bentinho. É isso que eu estou falando. Ele pega os incautos porque parece que ele está fundamentando, só que ele está fundamentando numa leitura que é delirante. Que tem muito pouco do texto e tem muito dele. Esse vídeo foi mesmo sobre o quê? Eu não sei. Era pra ser estratégias pra sobreviver, né? A estratégia sempre vai ser, no tempo de obscurantismo que a gente está, seja uma pequena luz. Uma lanterninha. Ai, Tati, que fim brega. Como que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, aquele livro do Carl Sagan, é tão bom. O subtítulo, você lembra? Não. A ciência como uma vela na escuridão. Fala isso sempre. Cada um, onde interesse, na sua área, por favor, comunique-se. É, e a questão agora, e vou repetir isso. Comunique-se sem lacração. Exatamente. Parem de lacrar. Abram. Abram a comunicação. Vamos encerrar com um dado interessante sobre o inconsciente, da foto do Bozo. Ah, é? Por favor, comente isso. Eu queria dizer que aquela foto do meu... Aquela foto em que ele está elegante. Que ele está elegante com uma camisa do Palmeiras falsificada e um chinelo Haider, que eu nem sabia que existia ainda. E um moletom cafona. Não sei se vocês repararam o quadro que tem atrás. São mulheres. algumas mulheres tocando violão. E a mulher que está em cima exatamente do Bilo Piruliro, em primeiro plano, ela não está tocando violão. Ela está tocando ciririca. Não sei se vocês notaram isso. É muito bom isso. Isso é uma maravilha de como o inconsciente atua. Atua. Eu diria a minha psicanalista, o inconsciente é imperioso. É. Eu te amoする. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.